O Sabiá no Sertão 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 O Sol deita e água rola O Sabiá no Sertão 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 Seu boiadeiro, por aqui choveu Seu boiadeiro, por aqui choveu Choveu que amarrotou Foi tanta água que deu muita dor Seu boiadeiro, por aqui choveu Seu boiadeiro, por aqui choveu Choveu que amarrotou Foi tanta água que deu muita dor Choveu que amarrotou Foi tanta água que deu muita dor Choveu que amarrotou Choveu que amarrotou Choveu que amarrotou E aí